Música Olá, eu sou o Pastor Max, é um prazer fazer parte do teu dia aqui na Ubra TV. Conta a mitologia grega que uma profecia anunciara que Aquiles morreria ainda jovem. Para protegê-lo, sua mãe decidiu mergulhá-lo nas águas do rio Estíge, o que concederia a Aquiles a invulnerabilidade. Só que ela o mergulhou no rio, segurando-o pelo calcanhar. Assim, esta ficou sendo a única parte vulnerável de seu corpo. Daí surge a expressão usada por nós quando queremos nos referir ao ponto fraco de alguém, o calcanhar de Aquiles. Agora pense comigo, se você fosse Aquiles, Para quem você falaria de seu calcanhar, de seu ponto fraco? Provavelmente para ninguém. Por que correr o risco de ser atacado justamente onde sou frágil? O fato é que cada um de nós tem seus calcanhares de Aquiles, tem as suas fraquezas. Assim como falamos sobre o calcanhar de Aquiles, muitas vezes preferimos esconder essas fraquezas, e muitas vezes as escondemos até de nós mesmos. Contudo, Deus nos ensina que ao negarmos a realidade das nossas fragilidades, nos tornamos mais fracos ainda. Somos mais fortes quando reconhecemos quem nós somos aos olhos de Deus. E fazemos isto reconhecendo nossos pontos fracos. Por isto que Jesus nos convida a encararmos nossas fraquezas, a buscarmos nele o perdão e em seus ensinamentos orientação. Ele nos convida a confessarmos o nosso pecado para Deus, reconhecendo nossa situação de dependência, e ao mesmo tempo confiando no amor de Deus, que me recebe, me perdoa e me fortalece, para que eu continue a minha caminhada. Assim, fortalecidos em Deus, não seremos derrotados pelos nossos inimigos. Este é o Toque de Vida de hoje. Um abraço e até a próxima! O Toque de Vida de hoje O Toque de Vida de hoje Pelos passos meus me afastei dos Teus, Senhor E fui longe aonde a dor abrange todo o coração E ao sentir faltar o chão Me ergueste com Tuas mãos E agora andas ao meu lado Obrigado por Teus passos Teu abraço, Teu carinho, Teu ver Passos largos Pela fé consigo ver quem eu sou Em Tuas mãos Em Tuas mãos Sua face erguida Sou Teu filho e posso ver aonde vou E nos passos E nos passos Deus mostrou-me a direção E Jesus Cristo E Jesus Cristo A verdade A vida é eterna Em Tuas mãos Me ensinou Me ensinou a caminhar Que o céu é o meu lugar Como um pai Como um pai que educa o filho Uma mãe com seus ensinos Deus mostrou-me a direção Deus mostrou-me o seu caminho Deus mostrou-me a vida Em Cristo é salvação Faça os versos Passos largos Faça a vida Pela fé consigo ver quem eu sou Em Tuas mãos A face erguida Sou Teu filho E posso ver aonde vou Passos, passos, passos a vida Veio até possível ver quem eu sou Em tuas mãos a paz e a vida Sou teu filho e posso ver aonde vou Passos, passos, passos a vida Veio até possível ver quem eu sou Em tuas mãos a paz e a vida Sou teu filho e posso ver aonde vou Passos, passos, passos a vida Veio até possível ver quem eu sou Em tuas mãos a paz e a vida Sou teu filho e posso ver aonde vou Sou teu filho, sou teu filho Posso ver aonde vou Oh Senhor, sou teu filho Sou teu filho Passos, 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 passos Obrigado.